Olha a coisa linda Bebê no beijo Olha isso Olha esse laranja Coisa linda Vocês são terríveis Essa senhora é um maca Olha a coisa linda Fala sério Olha o áurea, áurea, áurea Coisa linda Quando a gente vai no Robson A gente vê essas áureas dele também, é maravilhosa Sem pinta Sem pinta Com pinta Olha ele, atrás dela Olha Coisa linda Olha Eu vim escondida Vim escondida E você? Ei Esse aqui, olha Esse foi pintado Olha Coisa linda Eu vou cortar meu arquinho direito Porque eu tenho que cortar minha franja Gente Hoje direto do Calimã Vamos ver um pouquinho da beleza Um pouquinho, né Aqui não tem nem como mostrar tudo Tentei fazer a live, não consegui E agora a gente vai Mostrando a filmagem Vamos lá Sai daqui do buraco Olha o pezinho básico Maior do que eu Sou eu, piriguete Olha lá o piriguete brigando Vem, piriguete Nossa, Raiane e as cachorradas Então vamos continuar Nas oquites Aqui, o paraíso Nós estamos no paraíso Acabou de abrir Dos ametistas, né Porque São Só a menina da vez Agora Ainda temos Alquerianas perdidas Pensa na alegria de uma criança Cansou? Cansou? Pô, meu anúncio Estamos atrás d'ávamos Pensamos alguma coisa? Não A gente está Ai, a gente já está Tornando Tchau Tchau Tá em casa Desde novinha Tá em casa E essa só que está florida Plantas para replantar A mesinha do Do queco Olha aqui Olha aqui Aí, Nina Olha o coxinho Ganhei um presente De uma vez Da Nina Assim Legal Outro lá Estamos no calimão Que é a mesinha dele Um chinelo Um sapato Ou um tênis Nem vão replantar, né? Nem tem cachepô Não vai ali atrás dela Não vai ali atrás dela Olha o tamanho desse labelo Olha o tamanho desse labelo Dessa planta Examentista Examentista lá no fundo Milhões Vamos lá Tem para todos Com pinta Sem pinta Cerulha Branca com pinta Rosa com pinta Áurea Nossa É muita planta, gente É muito ametista Vou botar a máscara agora Porque eu vou pular de lá Perto deles A voz acho que é estranha Muito rosa Muito branco Muito tudo Hoje está vivo Hoje está vivo Isso aqui Que velha linda Vamos morar aqui nisso Olha Vai ali, ó Do lado da Daquele chifre Vamos mostrar aqui O tamanho disso ali Oh, passou direto Vai ali do lado Tá aqui? É Tchau Correu, correu, correu Correu Olha a raiz do escumboque Aí vem dessa cor aí E amarelo Amarelo Tipo esse amarelo aqui Assim, né? Quanto mais claro Nossa, o tetuolo Coisa linda Said, tá aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Muitas camisas Tchau, tchau 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 E a gente vai fazer isso. Aí, olha a arte Eu vou na prática Com a joia E dez minutos para a vida não dá pra ver o tamanho mas é imenso vou te mostrar uma das estufas do sábio faz a curva ele faz a curva lá ninguém consegue andar isso tudo tá gente coisa linda tá tchau pro sábio tchau gente esse milho aqui é engraçado a gente passa o milho tá lá em cima a gente volta o milho tá lá embaixo a gente volta tá aprontadinho a gente vai só vendo os milhos crescer e o milho baixar é muito engraçado o mar de longe o pé da montanha do sábio agora vou dar um zoom peraí olha lá o tamanho daquilo ali ó é gigante ainda mais aqui fora os estufas que a gente tava olha e aí